Fala galera, muito boa noite. Está no ar mais um A Hora do Trader. Hoje estou eu aqui, Igor Rodrigues, com o meu parceiro Aliakim Pereira de Sá. E o tema de hoje é como operar scalper na prática. Sejam todos bem-vindos aí. Boa noite, Aliakim. Boa noite, Igor. Boa noite a todos na Hora do Trader. Falar de um tema que eu tenho certeza que todos vocês gostam. Alguns ainda não se adaptaram a ele. Outros estão conhecendo agora. Alguns já no nível mais avançado. E é um tema que particularmente a gente usa bastante ao nosso dia a dia. A estrutura do nosso dia a dia é embasado no scalper, nas operações de day trade. E uma coisa na verdade está atrelada a outra, né Igor? Exatamente. Queria pedir aos colegas aí do chat, é importante sempre a participação de vocês em relação às perguntas. O objetivo desse evento é que vocês interajam com a gente para a gente poder tirar o máximo de dúvidas possíveis de quem está assistindo a gente. E até deixar para aqueles que vão assistir posteriormente o evento, está certo? Bem, Aliakim. O tema é scalper, né? O pessoal sempre... Muitas pessoas chegam a nós hoje, nas salas principalmente, e a grande maioria vem e fala Ah, eu quero fazer scalper. Mas é necessário se ter um perfil, é necessário se ter algumas ideologias formadas sobre o que é scalper. Padrões... Como que eu vou usar a palavra? Identificar condições técnicas que nos facilitam na interpretação do que seria scalper. Defina para o pessoal aí, Aliakim, o que é uma operação scalper hoje dita pela gente das salas ao vivo? Bom, para a gente, operações scalper são aquelas operações curtas, com variação de preço e variação percentual curta. Geralmente, ela demora também pouco tempo e essas operações são atreladas aos gráficos de um minuto. Então, basicamente, são as operações mais rápidas que o mercado pode oferecer. Isso, para a gente, é o scalper. Entra tentando buscar uma variação curta e um intervalo de tempo também normalmente curto. Às vezes, quando essa operação se estende um pouquinho mais, a gente até brinca lá em sala de aula, quando o mercado está em consolidação, que virou position, virou operação de buy and hold, porque normalmente ela dura pouco tempo, né? Então, variação curta, pouco tempo, essas são as operações de scalper. Maravilha. O pessoal está perguntando se tem cerveja e se tem poker aqui. Infelizmente, Vegas acabou, mas foi um evento super bacana. A gente adorou estar lá, viu, Logan? Se tiver a oportunidade, vai para lá que o bicho pega, maluco. Bom para caramba. Bem, galera, quando a gente fala em scalper, o Aliakim definiu bem, mas basicamente assim, quando a gente fala, vamos fazer o scalper, é um trade muito rápido. Normalmente a gente visa poucos pontos, mas não necessariamente a gente tem a ideia de ficar muito tempo posicionado. Então, assim, o principal fator do scalper não é o número de pontos a ser buscado, e sim o tempo que você fica posicionado. Na minha teoria, quando eu passei a fazer assim, pô, o que eu quero fazer? Eu quero fazer scalper. Um dos principais motivos para mim decidir fazer scalper foi o seguinte, depois o Aliakim vai falar quais foram os motivos que trouxeram ele para esse estilo operacional. Para mim, eu estava cansado de ver, fazendo o day trade da maneira convencional, operando o gráfico de 15 minutos, gráfico de 5 minutos, muitas vezes você está no trade ganhador, o trade está andando às vezes no índice dólar, X pontos, bastante, e acabava voltando tudo, e a gente acabou, eu acabava deixando o lucro todo praticamente voltar, e isso me atrapalhava muito. Nas ações a mesma coisa, a gente entrava em uma operação em vale, perto, de repente você estava ganhando 10, 15, 20 centavos, e aí você fala assim, não, vou deixar correr, tem alvo, tem relação de risco-retorno, porém acabava voltando e retornando. Então, para mim, o principal motivo para mim ter fugido e tentado me adaptar ao scalper tem a ver com a questão de cansar de devolver o lucro, tá certo? E para você, Aliakim, como é que foi essa migração? O que você observou? Sem sombra de dúvidas, eu na verdade quando comecei, cara, eu comecei muito mais com a visão de investidor realmente, comprava, segurava, na época escolhia o que eu achava ser as melhores empresas, que era Petro e Vale, e antes da gente ter BVMF3 era BVMF3 e BOVH3, para quem é no mercado na época de 2005, 2006, vai se lembrar dessas duas ações que depois viraram BVMF3. Então, eu cheguei muito mais com o perfil de investidor. Mas, com o tempo, fui tentando me aprofundar mais, conheci o day trade e percebi em algumas situações exatamente isso. Operações que eu estava ganhando, uma variação percentual, uma quantidade de centavos, porque naquela época eu só operava ações, considerável, eu via meu financeiro ficar positivo e depois ele voltava tudo e ficava negativo. E, ao longo do tempo, eu pude perceber que o mercado está atrelado à volatilidade. Isso a gente pode chamar, nos estudos de volatilidade histórica, o mercado tem uma volatilidade padrão que funciona na maior parte do tempo, ou seja, ele sobe em média 1%, 2%, 3%. Isso é normal acontecer. Claro que vai ter algumas ações, algumas situações atípicas, que a gente pode encontrar 6%, 7%, 8%, 10%. Mas, na maior parte do tempo, a gente encontra variações que estão dentro da volatilidade histórica. E aí, às vezes, eu me deparava com situações que eu estava comprando um determinado gráfico que já tinha subido 1%. Ou seja, ele tinha de fôlego, teoricamente, ou ele tem de fôlego, teoricamente, de acordo com a volatilidade histórica, provavelmente mais 1%. Só que eu tentava exigir dele mais 1,5%. E, às vezes, ele até chegava próximo a 1%, mas eu queria 1,5%. E aí entra também a questão da disciplina, ficar esperando, esperando, esperando. Mas, observar o meu financeiro positivo e depois ver ele se transformando em negativo, ou até mesmo batendo no stop, foi o que me levou para dentro das operações de scalper, para dentro das operações de day trade. E isso melhorou muito a minha performance. Eu deixei de esperar do mercado que ele funcione como na matemática, que 2,2% dá 4%. E nem todos os dias o mercado vai subir 2%. Tem dia que ele vai subir 1,1%, 1,2%, 1,3%. Só que se ele já teve uma variação de 0,8% para dar o sinal que eu quero, ou seja, eu só tenho mais um fôlego de 0,8%. E eu também percebi, Igor, que as minhas entradas, estatisticamente falando, ela tem uma boa arrancada, normalmente no dia bom, claro. No dia ruim não tem jeito, não vai funcionar, eu vou perder. Mas, normalmente, ela tem uma boa arrancada. E com essa arrancada, já é possível fazer dinheiro, claro, de acordo com o gerenciamento de risco. E foi em cima disso que eu comecei a fazer as operações de scalper. Perfeito. Eu queria salientar para o pessoal aí que está nos acompanhando. Primeiramente, o objetivo do evento é aprendizado. Então, se o pessoal começar a bater papo no chat, eu vou pedir para o Luquim aqui limar todo mundo que não está ali de acordo com o evento, tá certo? Não é na maldade, é porque tem gente que vem para aprender mesmo e bate papo. Aí tem vários outros chats aí que vocês podem utilizar para isso, tá certo? A gente está aqui à disposição de vocês para tudo isso. Tem algumas perguntas que o pessoal fez aqui, que é o seguinte, vamos lá. Dá para fazer gerenciamento de risco 3 para 1 no scalper ou olhar aqui? Dificilmente. Dificilmente porque, assim, os stops são curtos demais para conseguir fazer uma operação de 1 para 3. Vai ter situações que, beleza, vai funcionar. Mas são situações extremamente atípicas. No scalper é muito comum a gente encontrar uma relação de 1 para 1, às vezes até mais estreita que isso, uma unidade de risco para 0.6, 0.7 de ganho. Mas 1 para 3 é muito difícil. Os stops ficam afogados demais e aumenta a probabilidade de ser estopado. Eu concordo com você. Eu até consigo gerenciar risco no estilo de operação mais curta, mas ela funciona basicamente quando a operação se torna uma operação de alvo. Praticamente quando a gente espera que o mercado faça um movimento. Então, assim, é até a adaptação da operação scalper. Então, percebam o seguinte, você tem um movimento. Perna de tendência de baixa, perna de correção. A ideia é, o scalper ele vende o rompimento de fundo para pegar aquele pedaço rapidamente do rompimento de fundo para fazer o scalper. Entrou e saiu rapidamente da operação. Quando você acaba fazendo a estratégia de supor que ele vai continuar em tendência, você pode começar vendendo no teste de topo e aí para quando ele romper você vender mais. E aí o gerenciamento de contratos, gerenciamento de capital na mão, quanto você se expõe inicialmente para quando na confirmação você vai se expor mais, dá para fazer um gerenciamento de risco muito melhor, às vezes, do que 3 para 1. Às vezes, sai 5, 7 para 1. E isso, para mim, me ajuda bastante quando eu penso na forma de alavancar o scalper. Ou seja, entrar com uma mão maior com um risco bem definido. Tá certo? Outro comentário que fizeram aqui, o scalper foi feito para as corretoras ganharem corretagem. Bem, eu vou responder essa aqui assim, toda a ordem que você manda, você acaba gerando corretagem. Então, todo tipo de operação, a corretora, teoricamente, ganha dinheiro com isso. Agora, quando a gente parte do princípio que você opera para pagar corretagem, se você parar e pensar que você tem impostos a pagar, DARF a recolher, a corretora vai ganhar, a bolsa cobra emolumento, é bom você nem começar operando, porque assim, você já está com medo, você nem ganha, já está justificando o seu mau desempenho por isso. Agora, o scalper bem feito, ele dá a possibilidade da bolsa ganhar, da corretora ganhar, você pagar o seu imposto, e ainda você obter grande êxito financeiro. É importante as pessoas pensarem que assim, você paga talvez muita corretagem e não vê valor financeiro, porque você ainda não consegue desenvolver da maneira correta, e não tem o êxito, o sucesso nas suas operações. A partir do momento que você consegue ser mais seletivo, mais incisivo em quais operações você vai, entende como é que funciona a regra, você consegue pagar as taxas de todo mundo, porque ninguém trabalha de graça, e também obter o seu lucro. Num cenário legal, todos ganham, né gente? Não importa, não adianta. Ah, eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero dar dinheiro para ninguém, eu não quero pagar imposto, eu não quero que a corretora ganhe. Você quer ter a estrutura do servidor que não cai, você quer ter o analista na sala ao vivo, você quer ter ferramentas de imposto, ferramentas boas, mas não quer pagar nada. Isso aí, eu não estou falando que é errado, mas tentem entender que para tudo ser bom para você, existe um certo investimento que as pessoas fazem, as pessoas, é a bolsa, mas é ruim, caso de sinal, a corretora faz, mas tem que entender que o trabalho, o dinheiro e o emprego ali, para aquilo, ele visa o seu benefício. Então, assim, sem aquilo, você não vai conseguir atingir o seu sucesso. Talvez hoje, você acaba pagando esses custos, mas o êxito financeiro seu não vem, e aí você acaba arrumando isso como desculpa, ou uma viseira na frente do seu rosto, para justificar o seu mau desempenho. E o foco está errado, não seria esse. Se você melhorar o seu desempenho, começar a acertar mais do que errar, vai dar para pagar as taxas, todo mundo ganha, e você vai ter o seu sucesso financeiro também. Correto, Eliar? Fazendo o adendo a isso que você está falando, que é perfeito, depende a maneira de usar também essas ordens, porque às vezes o pessoal começa a operar, perde três, quatro, cinco operações consecutivas, mas fica lá o dia inteiro tentando. E a gente tem uma meta de perda também, então isso faz com que a gente descubra, num intervalo de tempo, onde bateu o limite de perda e você para. Mas o dia que você operou mais, você acabou boletando mais, significa que estava dando certo. A gente defende muito a teoria de só continuar operando quando você está acertando, você só vai aumentar a mão, você só vai continuar tentando quando você está acertando. E aí o dia bom, você não vai ter problema nenhum em pagar 10, 15, 20 ordens, porque você ganhou muito mais do que você estava imaginando, de repente, até superou a sua meta diária. E isso é muito interessante. Agora, aqueles que são descontrolados e operam de uma maneira aleatória, ou seja, não limitam as perdas e não cuidam também do ganho, aí vai viver o sabor do vento e com certeza a corretagem, os custos, vai passar a ser algo que incomoda. Por quê? Não está conseguindo administrar bem essas informações. Então a maneira de utilizar essas ordens que você vai consumir ao longo do mês também está atrelada, sem sombra de dúvidas, ao seu desempenho. E nós só operamos uma quantidade maior quando as coisas estão funcionando. Quando a coisa para de funcionar, a gente já logo se aproxima do limite de perda e no meu caso, isso geralmente acontece com 3, 4 operações. Então eu orrei 3, 4 vezes, parei. Mas se eu acertei 3, 4 vezes, nada me impede de acertar mais 3, 4, 5, 6. E aí você acha que eu vou estar preocupado com pagar 10 ordens que eu gastei no dia? Que diga-se de passagem, para índice, acaba saindo muito barato porque na Clear a gente tem uma corretagem bem acessiva? É, eu acho que assim, até para vocês visualizarem, eu sou suspeito para falar, a gente acaba trabalhando para uma corretora. Mas o que a gente quer passar para vocês é o seguinte, eu também gasto bastante corretagem, então assim, eu tenho uma corretagem que é 23 centavos. Só que num dia ruim meu, onde eu não estou acertando, eu acabo gerando 2 mil contratos no dia. Isso vai gerar uma despesa de 460 reais. Porém, no dia bom, eu gasto 70 contratos e fiz mil reais. O que você tem que entender não é, claro que a corretora ganhou, ninguém trabalha de graça. Então assim, cabe a você falar, o que é um dia ruim para mim? Um dia ruim eu vou errar as 3 operações seguidas. Bateu 3 operações? Pô, parei de operar. O que acontece muito hoje? O cara roda, 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 não sai do lugar. E aí ele, ao invés de fazer as operações, que é um outro detalhe, eu, por exemplo, quando chego na meta, quando eu falo assim, atingi aquele financeiro que eu tinha objetivo, eu evito me expor mais. Muitas pessoas não, ele está ganhando 100 reais, mas ele acha que vai ganhar 200. Aí ele continua tradeando, 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 das 9 da manhã às 10, às 11, meio-dia, uma, duas, três, quatro, e três do dia inteiro. E ele não quer pagar a taxa. Mas ele ficou o tempo, ah, mas eu não ganho, eu estava testando, eu tomei stop. Eu sei, eu entendo tudo isso. Mas você cria a regra para você inibir o efeito negativo de gerar muita corretagem. Então assim, quem gera muita corretagem não é a corretora, é você. Você tem que ir lá e falar assim, olha, o meu dia ruim, onde eu vou perder dinheiro, eu vou perder quatro operações seguidas. Eu entro com dez contratos, eu vou entrar e vou perder 80 corretagens. Perdi. Isso aí é custo por se fazer negócio na bolsa. Agora no dia bom que você está evoluindo, tanto faz se você vai gastar 80 ou 1.600 desde que você ganhe para pagar isso. E é importante você travar o limite do dia ruim. Porque é no dia ruim que essas despesas vão atrapalhar muito você. Então assim, se você está numa fase onde você não evolui, todo dia praticamente é um dia ruim. E você ainda tem como amargurar a tua angústia de não estar vencendo o peso de ver ter que pagar imposto, aquela corretagem maciça ali todo dia, mas quem está gerando aquilo é você. Então você tem que controlar e diminuir principalmente no dia ruim. No dia bom que o mercado está fluindo, as tuas análises estão indo a favor daquilo que a gente pensava, está dando dinheiro, você tem que ir lá mesmo e gastar 20 mil contratos. mas desde que você vá lá e ganhe dinheiro para isso, ok? Correto, Eliak? Perfeito, acho que é isso aí. Tem um outro detalhe também que acaba sendo bastante valioso, né? O pessoal, como você bem colocou, às vezes insiste demais de maneira descontrolada e eu acho que no scalper o emocional é muito importante, né? A gente recomenda scalper para quem está iniciando agora na bolsa? Não. Eu vou te falar assim, não é que recomendar ou não recomendar, eu acho que assim, todo mundo que está começando tem que vir com o propósito de aprender. É extremamente ruim para a gente, eu fico hoje perdido quando o cara chega para mim e eu estou ouvindo um vídeo seu, queria operar a bolsa e ele vai para a minha sala, só que ele não sabe nada. É muito difícil fazer o que a gente faz porque requer algum tempo de janela, porque a gente vivenceu mercados bons, mercados ruins, a gente chegou a uma conclusão, por que a gente faz esse estilo de operação e por que é benéfico para a gente que essa pessoa que está chegando ela não faz a mínima ideia. Então, é muito difícil pegar no início o scalper sem ter o conhecimento básico vindo. A teoria de análise técnica, o que é gerenciamento de risco, entender se você cumpre as suas regras de stop, se você é um cara disciplinado, se você é um cara que vai operar o dia inteiro para gerar muita corretagem. Então, é importante que você comece pelo básico. O problema é que hoje a gente não tem ou eu pelo menos não vejo hoje um caminho para te dar para você começar meu, eu quero me tornar um trader. O que eu tenho que fazer? Não temos. A gente está para implementar um curso de formação que a gente vai trazer para quem for cliente da Clia. Vai ser gratuito, tá certo? apenas para clientes. A gente vai tentar transformar em seis meses os clientes em traders profissionais. Aqueles que vêm para extrair dinheiro do mercado. Só que a gente entende essa dificuldade de não ter um beabá, o livro ali teórico do começo, tá certo? então não é recomendado você ir para a sala de scalpel e começar pelo scalpel. Até porque as pessoas precisam ter uma noção de quanto capital tem na conta. Por exemplo, eu vejo gente começando na bolsa e colocando, às vezes, 50 mil reais na conta, entendeu? Eu acho maligno essa atitude. Por quê? Porque é justamente ali no começo, quando você não tem experiência, que você vai perder e trocar os seus pés pelas mãos. Ou seja, você tem 50 mil e você vai rodando, rodando, rodando e de repente você vai gerar um dano financeiro muito grande. A gente que é mais vivido de mercado, nós mantemos muito pouco dinheiro para esse tipo de operação por entender que é a operação que tem mais risco. Correto, Eliak? Sim, até porque hoje, com essas possibilidades que a gente tem, margem, etc, etc, para quem já está ganhando com 2 mil, com 3 mil, com 5 mil reais na conta e o restante do seu dinheiro aplicado num fundo com resgate diário, por exemplo, te dá a segurança ideal para você operar uma quantidade de contratos consistente, boa, que te permite um bom potencial de ganho no dia, ou seja, bater as nossas metas que, no meu caso e do Igor, até hoje eu tenho uma meta de mil reais, com pouco dinheiro em conta. E no dia que for muito ruim, na semana que for muito ruim, aí é que você, se for necessário, vai resgatar um dinheiro da renda fixa que está lá preparado exatamente para isso. Então, acho que é uma coisa completamente necessária, principalmente para quem está começando. É um erro comum que a gente percebe no mercado. As pessoas atrelam quantidade de dinheiro versus quantidade de contrato versus resultado final. Na verdade, não é isso. O grande segredo é encontrar o caminho das pedras e, em cima disso, usando pouco dinheiro, conseguir tirar um bom resultado no final do mês. Com a experiência que eu ganhei ao longo desse tempo, hoje eu tenho para mim a convicção perfeita. Então, assim, hoje nós estamos na Clear Corretora e a Clear é uma corretora feita para trader. Então, assim, a Clear não quer que você traga o seu dinheiro daquele dinheiro que você não pode perder, o teu investimento, o teu futuro. Então, o trader tem que ser consciente assim, nós temos várias dificuldades psicológicas, principalmente quando enfrentamos a perda. Então, é imprescindível que você não tenha um dinheiro importante ali na conta onde você faz scalper, que você faz as suas apostas, o curto prazo, o curtíssimo prazo. Por quê? Porque a gente vai errar. É muito fácil deixar o emocional desviar ali por questões psicológicas, tá certo? Então, a ideia primária que eu tenho hoje é manter o capital, investimento, o futuro das minhas filhas na XP, por exemplo, e você trazer pra Clear a questão do teu capital de risco, aquele capital que você está vindo pra fazer trade, sabendo que lá você tem alavancagem, que você tem margem, a corretagem é mais barata, tá certo? E aí, o que você vai fazer? Você também não precisa falar, meu, o meu capital de risco é 30 mil, eu tenho, sei lá, 300, mas o meu capital é 30. Você não precisa, você pode vir pegando tira dois, põe dois, roda, ah, eu estou aprendendo, perdi, mas é só dois, o maior transtorno que você vai ter é dois mil, o problema é quando você cata 300 e traz, 30 e traz, e aí o teu transtorno de repente é uma bola de neve, e aí isso vai complicar muito você. Então, o trader inteligente, ele separa muito bem o que ele pode perder, ou seja, o capital de risco, aquilo que ele veio para o trader. Quem conhece a gente sabe, a gente vive ganhando mil reais, dois mil, então eu mantenho três mil na conta, ganhei dois hoje, dois amanhã, mil, 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 de repente eu perdi dois, mas eu já saquei o dinheiro, eu não deixo muito dinheiro para justamente eu não me alavancar demais. Então, você acaba se policiando de uma maneira. E tem a teoria do resgate também, né? É, a gente tem uma dificuldade que é assim, resgatou, toma paulada no dia seguinte. Então, a gente vai deixando, deixando, faz resgate. Resgatou, pode devolver o dinheiro na tarde, porque você perde naquele dia, entendeu? Incrível isso. O ataque do resgate a gente toma sempre. Então, gente, capital de risco é o do day trade. Capital de investimento, o teu renda fixa, o teu futuro, a tua casa, o teu sonho, ele tem que estar guardado em um lugar separado. São duas caixinhas, uma caixona com sonho e a outra onde você vai se arriscar. Mas, arriscar quanto? 1% do teu capital, 2%, nada além disso, porque senão é muito fácil você meter os pés pelas mãos. Ok? Isso, no começo eu não tinha. Eu acho imprescindível para quem quer obter sucesso, você blindar o teu psicológico. Então, evitar que você consiga pular a cerca. Se você tiver muito capital, é capaz de você pular a cerca e se estrepar. Tem uma outra coisa que é muito importante, o Igor já fez essa colocação do tempo de janela. Isso aqui é igual o piloto de corrida, é a mesma coisa. Se você não tiver tempo de janela, não tiver uma boa preparação, pouquíssimos vão conseguir. Então, use isso tudo a seu favor. Arrisque menos, estude bastante, com menos dinheiro em risco, você também vai ter um emocional mais sólido, que te dá tranquilidade para fazer as coisas com mais estrutura. Não deixe o impulso tomar a frente dessas operações que já são rápidas, você às vezes querer acelerar o que já é muito rápido, isso é comum para quem está começando também. Em determinadas situações, o mercado consolida e o operador de scalper, ele tem, já no sangue, correndo ali, aquela ideia de que muito rapidamente, em meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas horas de pregão, ele já tem que estar com caixa positiva, até mesmo com a meta batida, e alguns começam a colocar o subconsciente ou o consciente contra si próprio, porque começa a perceber que já passou meia hora e não tomou a decisão ainda. Às vezes, é porque o mercado não te deixou uma boa configuração. E isso tudo é muito importante no scalper, saber selecionar as operações, atuar pelo risco, entender que quando dá pelo risco o seu stop precisa ser financeiramente menor, o gráfico precisa estar, na maior parte das vezes, com uma boa inclinação para um dos lados, porque se começar a consolidar vai parar de funcionar tão bem como funciona no dia de tendência. Vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho. Hoje foi um dia muito desgastante. E assim, o pessoal acabou vendo quem estava nos acompanhando. A gente sofreu o dia inteiro ganha, perde, ganha, perde, compra, vende, não sei o que, não ia, o financeiro foi bem no começo, aí dei mole, voltou, fiquei ali 200, 300 reais, de repente, uma única operação, três minutos no dólar, mil reais, acabou, fechou o caixa. Você não precisa de muito tempo operando, você precisa do movimento certo. Isso, o scalper, ele tem que ter isso na mente. Você não está ali para pegar, ficar jogando, trocando figurinho o dia inteiro com o mercado. O Denilson fala o seguinte, existe momentos, o desgaste, isso tudo influencia? Para e pensa, gente, a gente acorda de manhã com energia 100%, conforme você vai usando a bateria, o teu nível de concentração ele diminui, aquilo que te tira a atenção do que você está fazendo é com maior facilidade, você fica cansado, exausto daquilo, como qualquer rotina que a gente faz, seja trabalho fora de casa, trabalho doméstico, às vezes você está com a tua filha, mas no começo você está vibrando, ou dá 4 horas da tarde você não aguenta mais pegar lá no colo, por quê? Porque existe um desgaste. Então, isso vai acontecer aqui também. O ideal é a gente identificar a nossa maior facilidade, ah, é de manhã, é de tarde, de manhã, à noite, de madrugada, e você tentar concentrar a força naquilo que você consegue ver com mais facilidade, no teu melhor momento. E assim, o scalper, ele tem que entender que assim, ele não trade para o dinheiro vir até ele, ele faz o dinheiro dele. Essa é uma das principais diferenças do day trade normal. O day trade, ele compra, mas ele aguarda que o preço chegue no alvo. O scalper, ele sabe, eu consigo manipular a minha mão aqui em termos de tamanho e movimento específico que está aparecendo, e eu fazer dinheiro muito rápido, sem que o mercado tenha feito o trade bonitão. Eu só preciso que ele dê uma espichada para baixo e eu já ganhei meu dinheiro. Então, é muito mais um jogo de inteligência do que de espera. O objetivo do scalper não é ficar posicionado, é entrar e sair. Entrei, peguei o dinheiro, fui embora, acabou. Opa, o dinheiro é meu. Na próxima, entro, pego o dinheiro e saio. Ou entro, perco o mínimo possível para descobrir que eu estou errado e também paro. Eu descobri que isso era muito favorável, porque eu evito notícias, evito estar posicionado e ter os confrontos do psicológico em relação a estar ganhando e de repente passar e estar perdendo. Você está eufórico e ao mesmo tempo, daqui a 10 minutos você está murcho. Pô, deixei voltar. Então, o scalper, para mim, tem essas vantagens. É importante pensar dessa maneira, ok? Tem uma pergunta ali que é o que seria esse nível básico, até para ter um nivelamento com o papo que a gente está batendo aqui e daqui a pouco a gente vai falar das estratégias também. Eu acho que no mínimo, está certo? Quem vem para o scalper precisa ter um bom entendimento do que é top e fundo, leitura correta de tendência, os movimentos de correção, como o preço se comporta, que na verdade as correções também são armadilhas que o pessoal às vezes acha que batendo na retração chega lá e vende ou compra e às vezes não funciona, o preço acaba passando um pouco dessa retração. Esse entendimento precisa estar muito claro. Então, para mim, esse seria um nível básico. Depois, qual estratégia usar já seria mais para um nível intermediário, se vai ser rompimento, se vai ser só operação de correção e retração, se vai usar modelo de ponto de retorno, por exemplo, ou não, se vai buscar projeção embasado em topos e fundos ou simplesmente projeção de Fibonacci. Mas eu acho que a leitura mais básica para quem quer tentar entender melhor o scalper é pelo menos saber o que é tendência de alta e tendência de baixa. Teve um aluno nosso que foi para a Vegas com a gente, ele se chama Vitor. Ele falou uma coisa que é assim, a gente dificilmente fala isso, mas a gente tem que conquistar. É o nosso sentimento do mercado. A todo momento você tem situações de compra, de venda, mas o teu sentimento diz que a operação deve ser uma venda ou deve ser uma compra. Isso aí é a história que eu conto que é o contexto. Qual a história que o mercado vem te contando? Aquela musiquinha que vem tocando ontem, as semanas nós estamos tocando. Por exemplo, quem está acompanhando o mercado nesses últimos meses consegue pensar assim, dólar é mais fácil comprado, índice é mais fácil vendido, tendência de baixa no índice, tendência de alta no dólar. Esse tipo de sentimento é preciso ser desenvolvido. Porque assim, o mercado abre com um gap de baixa e o cara olha para mim e fala assim, Igor, tem uma compra? Meu, o mercado está caindo, acabaram de rebaixar o rate, o dólar só sobe porque você quer vender dólar. Então assim, não que não dê para ganhar, mas você vai tornar o seu trabalho muito mais difícil, trabalhar na contramão do mercado. Você tem que entender que além de você fazer a operação, conseguir adivinhar para que lado o mercado está indo, você vai tornar a sua vida muito mais fácil. Então é preciso e aí requer o tempo. Por isso que assim, o cara que está começando ele enfrenta dificuldade porque ele não consegue ter o discernimento de falar o mercado é bom, é ruim, é o mercado consolidando, é tendência fortíssima, é esperado vir um movimento forte e um movimento fraco. Ah, esse aqui tem probabilidade de ser um rompimento falso. Isso só o tempo te traz. Como é que eu vou ensinar isso? Não tem, você tem que vivenciar mercado. Então é importante a gente entender que ao longo do tempo você desenvolve essas características, essas habilidades, mas o que é isso? É vivenciar mercado. Então, isso é um outro ponto que a gente não consegue passar. cada um tem que conquistar o seu e isso é importante. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só emendar. Fernando Almeida, vocês começaram, vocês operavam pequeno também, perderam muito dinheiro no começo, como saber a hora de aumentar a mão? Eu acho que é uma pergunta importantíssima, porque as pessoas olham para a gente e acham que a gente só ganha. Até um ano e meio atrás, a gente dava aula no trade ao vivo, cara, eu jogava para ganhar R$200 no dia. R$200,00? R$200,00? Operava três contratos? Dois? Então, assim, como é que eu mudei? Eu comecei a matutar, pô, estou ganhando, estou mais consistente, ganho, 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 perco, ganho, ganho, estou consistente, agora eu quero ganhar mais, como é que eu posso? Se eu, em vez de operar dois contratos, operar quatro, eu ganho o dobro, testa com quatro, faz dinheiro, monta um caixa, transforma assim. A ideia é você evitar perder o teu patrimônio. Então, a minha sugestão é, quer aumentar a mão? Conquiste o direito de aumentar a mão. Então, você opera dois contratos, ganha dinheiro para operar quatro. Então, pô, quanto que é quatro contratos? Eu vou ganhar mil reais. Ganhei mil reais, agora eu vou operar quatro e vou queimar os mil que eu ganhei. Você não vai ter o transtorno psicológico de perder o seu dinheiro. O dinheiro do mercado é muito mais fácil você perder. O que você diz, Kim? É, com certeza, colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor, né? Então, é isso aí. Ganha e emprega ele para te trazer mais. Ganhou mais, emprega ele para te trazer mais. É uma maneira de acelerar a seu favor. Do contrário, você ficar tirando o dinheiro do caixa e tentar colocar em algo que não está te gerando retorno, é um transtorno gigantesco. Então, eu concordo plenamente. E é isso aí. Eu também, durante muito tempo, fiquei com uma meta de 500 reais. E chegou um determinado momento que eu pensei comigo, poxa, já tem consistência, por que não aumentar? É claro que com essa meta de 500 tinha dia que ganhava um pouco mais. Mas a ideia de aumentar a meta diária é porque já tinha uma certa consistência. Tem uma outra pergunta ali, Igor, que também acaba aqui de capital importância. Se na Clear tem a possibilidade de investir em alguma coisa com renda fixa? Tem sim. Dentro do ambiente você tem lá a opção de renda fixa que, inclusive, vai te pagar um percentual do CDI muito melhor do que em qualquer outro banco. Então, isso também te dá uma comodidade. Você pode falar assim, poxa, eu vou mandar para lá 10, mas eu só vou usar para operar mil. 500? Então, você deixa lá numa aplicação que você vai escolher junto com a equipe da Clear e show de bola. Tem uma outra pergunta também que é com relação às entradas que a gente faz e que não flui. Se o ideal é estopar antecipadamente, esperar, etc, etc. Eu vou falar o seguinte, talvez até o Igor concorde. Depende muito da situação. Quando eu estou com a mão grande, a mão maior, tentando pegar a cacetada do movimento, geralmente eu estou subindo o meu stop junto com as entradas que eu fui fazendo. dificilmente eu vou entrar numa única operação com a mão pesada. Então, entra, começou a dar certo, aumenta, está dando certo ainda, eu vou dobrar ou triplicar o tamanho da mão, mas o stop vem junto. E eu entendo que a operação só deu errado quando eu de fato tomo stop. Senão você começa a agir muito pelo impulso, pelo medo de perder e isso é ruim também. Às vezes a operação só precisa dar um respiro para depois voltar a andar. Então, eu procuro trabalhar com os stops. Mas em alguma situação que a mão é maior de fato, antes mesmo de stopar eu volto a reduzir o tamanho da mão para controlar o meu financeiro. E eu chamo isso de stop de risco, stop financeiro. Acredito que com o Igor também é muito semelhante. É a mesma regra, porque assim, a ideia de você se expor, quando a gente, quem acompanha, a gente sabe mais, assim, mas a gente tenta se expor e retirar a exposição rapidamente. Então, assim, o nosso alavancagem não é assim, começou o dia, põe 50 contratos. Não, a gente é o cara que vai entrar com um contrato e não tem medo de botar 100 contratos. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente percebeu o seguinte, não é toda condição que merece 100 contratos. Da mesma maneira que tem condição que não merece só um. Entendeu? Isso é o jogo da sua mente. Então, assim, o pessoal fala, pô, mas eu opero 5 contratos, dá para operar 100? Pô, às vezes você tem 200 pontos de stop em uma operação com 5 e eu consigo operar 50 com o mesmo nível de 200 reais de stop. E aí que entra algo que não se ensina, que é o tempo de janela. A percepção que o mercado ali ganhou a direção e que o tomador ou o cara que está vendendo, o vendedor... Ele não vai parar, ele vai continuar. Ele não vai parar, vai continuar. Você só quer pegar a carona com ele. Você vai junto com o mercado. Essa é a hora da mão grande. Esse é o feeling, né? Que não se ensina isso, gente. Vocês vão procurar o curso que for, mas quem é que vai te passar? Porque, assim, é baseado naquilo que você entende que está acontecendo. A forma que eu vejo o mercado é diferente da sua. Que nem assim, hoje teve na sala um exemplo, eu falei um trade lá e eu não pus stop porque pra mim o mercado estava parado e não ia pra lugar nenhum e eu deixei sem stop. Pegou o stop. Aí a pessoa falou, puxa, deu stop, você não saiu? Mas é baseado nisso, eu vou stopar se eu não acredito que vai subir. Entendeu? Eu tenho que ter stop ali porque, assim, se der uma zebra, vai. Mas estava com a mão pequena, está tranquilo, irmão. Agora, se eu tivesse com 100 contratos, eu não ia deixar fazer uma vela pra cima. Entendeu? Por quê? Porque eu sei, por menor que seja a oscilação que vem, eu posso me lascar. Isso é o tempo que te traz. Não existe como ensinar isso. Então, às vezes, existe certa subjetividade no que a gente está falando porque, assim, eu até vejo a operação e tem um ponto de stop, mas o stop dos 5 minutos está 70 pontos pra cima e eu falo assim, puxa, vou stopar pra ter que vender já de novo em seguida? Vou sumir o stop de 5 na operação de 1. Fazer o quê? Se chegar próximo, achar que vai cair, aumento a mão. Isso é raciocínio. Estratégia baseada naquilo que você acredita que vai acontecer. Tem algumas comentários que é o seguinte, aquele trade que você fez o scalper e virou um puta day trade, cara, você vai deixar de fazer? Sim, você vai. Quando você decidiu fazer scalper, provavelmente você não supunha que aquilo ia acontecer. Muitos dos trades que acontecem assim e a gente faz o julgamento, ele é pró-fato. Depois que aconteceu. E aí a tua mente automaticamente fala, tá vendo? Se você ficasse, você teria conseguido pegar. Mas é tudo um confete purpurinando tudo na sua mente tentando te iludir. O teu cérebro, ele só vai analisar aquilo que era bom pra você. Ele não imaginaria que você estava com a mão muito alavancada, que você provavelmente na hora que ele volta um pedaço e já tinha se sufocado todo. Então, quando você decidiu fazer a operação, está decidido. Você tem que evitar isso. Aí fala, mas pô, eu vou deixar. Então você vai ter que escolher bem o que você quer fazer. O scalper, ele tem uma vida muito fácil. Ele visa sair positivo todo dia. O day trade, ele tenta fazer bons trades. Às vezes, ele fica dois, três dias ali negativo. Aquilo não incomoda ele, mas quando ele pega, ele pega de jeito. O que vai valer pra você definir se você faz scalper ou é o cara que está seguindo o trade que quer pegar sempre o trade dos sonhos, é se você está satisfeito com o trade dos sonhos nesse perfil ou se o scalper tem valor pra você. Então, assim, a pergunta mais fácil do que você vai fazer é, você tem obtido sucesso tentando pegar o trade dos sonhos sempre? Sim. Então, continue. O que vale aqui é ganhar dinheiro, não é mudar método. Entendeu? Agora, porra, eu estou tentando pegar o trade dos sonhos, mas eu estou perdendo dinheiro. Você vai continuar fazendo isso? É, e aí você tem que pensar o contrário também, né, cara? Você estava lá no trade dos sonhos, ele estava quase no alvo, mas você não fechou. Exato. Ele estopou. Porque, assim, se você não fechou no scalper, quando ele está no meio do caminho, você também não fecha. Quantos deles voltam pra trás e tua mente azeda? Porra, deixar voltar um lucro é pior. Hoje teve um exemplo na Petro. A Petro tinha dado uma venda, ela tinha mal. Eu vendi no meia dois, mas estava no 50 lá e foi, pô, vou deixar porque vai cair. Voltei e tomei stop. Fiquei frustrado? Claro. Mas aí vem o pensamento. Exato. Fecha ou não fecha? É opção. Escolhi manter. Hoje teve uma minha assim no dólar. Eu achava que ele já ia romper logo no início do pregão. Era 9,45, por ali 9,40. Eu achava que ele já ia romper o 3,898. Eu já estava comprado a 3,892,5. Eu tinha comprado mais dois lotes no 3,895,5. Ele voltou, perdeu aonde eu imaginava ser o ponto de stop. Caiu um ponto e meio, dois pontos abaixo do stop. Depois voltou e subiu. Então eu tive a opção porque ele foi a 97,5. E uma compra que eu tinha feito a 92,5. Só que eu apostava que eu rompeu 98. Depois ele até rompeu, andou um pouco mais e finalmente voltou a cair, etc, etc. Então isso acontece agora. Você tem que ter um foco. Em algum momento você tem que falar isso aqui é scalper. e aí você vai extrair dinheiro no scalper e tirando o dinheiro dali tem que estar bom. Você tem que estar feliz com aquilo ali. Agora, o ditado faz completamente jus ao comportamento do trader. O trader é o eterno insatisfeito. Poderia ter pego mais, poderia ter entrado com mais. Puxa, essa eu vacilei, podia ter saído ou deveria ter entrado com menos. E como encontrar um ponto de equilíbrio em cima disso? Bom, aí entra a personalidade, a maneira de cada um agir com relação aos pontos, ao gerenciamento de risco, etc, etc. E isso também é algo que não se ensina na minha opinião. Vocês vão ter a de vocês. Eu e o Igor, mesmo a gente estando há tanto tempo juntos, a gente diverge. A gente às vezes tem uma divergência. No tamanho da mão. Poxa, nessa você foi mão pesada, hein, cara. Eu fui uma leve. Eu não acreditava, você acreditava. E isso é constante. Não tem como você evitar isso. É por isso que o mercado funciona. A verdade é essa. Então, essa é uma coisa que não se ensina. O Fernando fala o seguinte, estou operando há alguns meses apenas um contrato, mas ainda não consigo ter ganhos consistentes. Será que tentar operar dois mini-contratos e fazer realização parcial seria uma boa alternativa? Pensa o seguinte, Fernando. O objetivo de quando você começa é você entender se você consegue cumprir regra e ter um entendimento do que está acontecendo com o mercado. Esse é um primeiro ponto. Então, assim, você entende que tinha uma condição de venda, realmente era venda, mas como você está com um contrato, você tem que pensar assim, eu estou ganhando, estou perdendo, mas tenta simular se você estivesse fazendo essa realização parcial. Estou entrando com dois, bato mais três, fecho cinco, por exemplo. Tenta fazer isso simuladamente e no seu consciente você vai trazer para você a tua realidade. Estaria dando certo. Se você tiver esse entendimento que estaria dando certo, eu acho que você deveria acompanhar a gente um pouquinho nas salas ao vivo, porque a gente não opera um contrato, a gente faz algo assim, vende dois, quando vai romper bate mais oito, fecha dez, poucos pontos abaixo, faz dinheiro, mas sempre assumindo pouco risco no início. Aí é a evolução do scalper, é você entender que dá para você gerenciar risco dentro de uma possibilidade de scalper, ok? Eu não acredito que dê para fazer scalper apenas com um contrato, porque assim, primeiro, um contrato é muito pouco, o retorno financeiro ele é desmotivante, você treina que só o diabo e no final do dia tem 30 reais. isso para você é desestimulante, eu queria ter 300, 400. Eu conheço pessoas que operam um, dois, três contratos ali secos, sem gerenciar, que tem êxito, porém, são muito poucas as pessoas que conseguem ser disciplinadas o suficiente e acabam tradando bastante, tá certo? Então, fica a dica aí, tá ok? Acho que a desmotivação aí nesse caso é o principal, é claro que falar, poxa, não começa a operar com cinco é uma coisa diferente, mas é isso que o Igor falou, a coisa funciona muito mais porque bate uma determinada quantidade, aumenta e fecha. Ali você já tem uma gordura. Mas como assim aumenta? Pense o seguinte, você vendeu dois a 3,890, quando chegou a 3,885, você já estava ganhando cinco pontos com dois e você vai usar essa gordurinha para colocar mais algumas fichas, fazer mais um aporte de cinco pontos abaixo. E aí abaixo daquilo ali com a sua mão mais cheia, quando ele cair 3,4 pontos, que é o que a gente busca em média nas operações de scalper, aí você já não está mais falando de 30, 40, 50, 60 reais, a gente já está falando de uma operação de 200, 300 reais, dependendo, claro, da quantidade que você aumentou. Então assim, da primeira entrada você conseguiu arrastar sete, oito, nove pontos, que aí com dois contratos a gente já está falando, vai, cento e tantos reais mais a dobra, mais cento e tantos reais. Eu já fiz uma operação que era assim, entrei com dois, 40 reais de stop, se desse um problemão ia ser 40 reais. Só que se ela viesse a meu favor, eu bati mais oito no rompimento e ela acabou dando 160. E assim, aí você vai falar, pô, mas e se desse errado? Se desse errado, eu ia perder os 40 reais. Porque é aí que está o lance, a mágica do trader. Ele consegue criar regras para inibir o efeito catastrófico de uma mão pesada conta. então assim, eu alavanquei, eu não deixo fazer o gráfico de um minuto, vela maior, para cima. Aí eu falo, pô, mas você toma stop para cacete, porque eu tomo stop. Só que eu vou tomar stop de 40 reais, que é o meu normal. Quando eu acerto, eu ganho 3, 4 seguidas de 160. Aí você não se expõe muito e não assume muito risco, mas consegue fazer dois, três tiros de 160 a 500 reais. Parei de operar, aí você poderia continuar o dia inteiro, porque vai ter N oportunidades de você continuar fazendo aquilo. Só que a ideia é, eu paro para sair positivo hoje, guardar o dinheiro que eu ganhei hoje e trabalhar com a expectativa positiva. Todo dia tem mais dinheiro do que havia ontem. Isso vai te motivar a entender que está certo. Aí você está com 2, com 6, aí você vai passar, porra, 5 com 15. Vai ser a mesma coisa, só que agora a meta já não é mais 160. É 300, 400 por trade. Você precisa de uma única operação para você estar satisfeito no dia, para você ter aquilo que você tinha no início. Aí você começa a ficar mais assanhado. Você fala, porra, estou ganhando agora em uma operação só aquilo que eu ganhava em 3 ou 4 operações. Pô, se eu fizer 2, 3 ou 4 operações, minha meta é vezes 4. E aí que está a sacada de você subir de nível. Mas você tem que executar com certa destreza o mínimo. Porque assim, se você não cumprir a regra entra com um bate mais 2, fecha 3, ah, se romper a máxima da vela eu vou zerar, você não tem a disciplina suficiente para migrar para o patamar de aumentar a mão. Porque a regra vai ser batata. Eu perco 1 quando dá errado e ganho 7 quando dá certo. Vai ser a conta simples assim. Só que, quando a gente está com a mão pesada, aquele 1 é 200 reais. Quando você está com a mão leve, o 1 é 20 reais. E assim, essa mudança de 20 para 200 no começo tem algum problema. Por quê? Se perder 200 para quem tem pouco faz muita falta. Agora, se você falar assim, eu vou conquistar os 200 que eu vou perder, você começa a tirar de letra o dano psicológico que aquele possível 200 te traz. Aí que está os macetes. É você trabalhar a psicologia criando atitudes e regras, assim como a gente falou, que o cara tem que parar de operar para não gerar muita corretagem. ele vai criar uma regra para inibir o grande prejuízo quando ele alavanca. E assim começa a funcionar quando o mercado está em tendência. Em dias bons você ganha 2, 3, 4 mil e no dia ruim você vai perder a tua meta estipulada. Ok? Show de bola. Teve duas perguntas atreladas a tempo. Qual o tempo gráfico a gente fez e a outra quanto tempo demora para se transformar em um trader. Bom, isso é o tipo de coisa que eu acho que é muito difícil responder porque cada um tem uma maneira de absorver cada um tem um tempo hábil para se dedicar a isso aqui. Eu posso falar que eu demorei muito tempo talvez eu seja lento demais não sei ou o meu emocional seja diferente da grande maioria mas eu demorei dois anos para realmente falar assim agora eu estou no nível profissional e a partir daquilo ali eu ainda tive em alguns momentos de dificuldade para definir o que eu queria de fato com relação ao meu comportamento em relação ao mercado até porque naquela época eu usava um capital maior para operar então eu não sabia se fazer swing day trade etc, etc e com o tempo a coisa foi afunilando e eu passei a usar muito menos dinheiro para tomar as minhas decisões em relação às operações de scalper e falando com relação ao tempo gráfico eu para fazer scalper não uso o gráfico de tique nem gráfico renko eu uso o gráfico diminuto que eu acho que é o mesmo gráfico que você usa Eu queria mostrar agora aqui porque assim quando a gente fala em pegar exemplos é muito vago com o mercado parado porque assim a gente vai olhar as condições que deram certas então assim eu quero mostrar minha tela aqui no computador eu vou mostrar para vocês o seguinte toda vez que um trader ele está visão do scalper basicamente é essa a visão para que você venda ou para que você compre você tem que observar se existe tendência então para e pensa deixa eu trocar aqui a seta que eu errei vou pegar essa daqui então eu estou querendo vender tendência o mercado está caindo eu tenho tendência? não está caindo a partir do momento que ele está testando o topo aqui nesse exato momento a visualização é se ele cair eu tenho uma venda então eu sei que na perda desse ponto aqui eu posso querer vender para pegar essa mesma perna aqui agora se repetindo está certo? então a ideia é que eu quero vender ali para pegar isso aqui então o meu objetivo é entrar rapidamente nesse ponto e eu quero sair aqui está certo? basicamente é isso está certo gente? quando eu estou olhando o mercado para compra a regra vai inverter eu quero comprar o mercado tem que estar subindo então eu procuro entender e enxergar que o mercado corrigiu e aí eu estou sempre supondo perna de tendência perna de correção se for passar desse ponto eu quero comprar então quando o mercado chega aqui eu compro supondo que a perna anterior se repete agora aqui de novo está ok? esse é o conceito básico do pensamento do scalper está certo? agora vamos a algumas otimizações aqui só para a gente poder desmistificar então quando a gente olha o preço você tem que entender o seguinte com essa informação a gente vai usar a teoria do Charles Dow está certo? o mercado fez a perna 1 de 300 pontos corrigiu 120 ou seja ele está falando que daqui do pivô até o alvo nós teríamos 300 pontos está certo? o que que aí entra o macete? sabendo disso eu começo a tentar enxergar a venda aqui pequena vou pensar em trabalhar com o meu stop nesse topo porém o que que acontece? quando ele indica para mim que ele vai abrir o alvo dele ou seja ele vai romper esse fundo e vai deixar em evidência essa marca aqui para mim aqui eu resolvo me expor então assim chegou aqui eu me expõe mas qual o objetivo? ficar para pegar os 300 pontos? não eu quero pegar muito pouco com a mão carregada aí você vai pensar assim Igor eu treino 5 contratos e busco 300 pontos está certo? o cara inteligente ele começa a fazer a seguinte questionamento se com 5 eu quero 300 significa que eu ganhei 300 reais mas se eu entrar com 10 para mim ganhar os mesmos 300 reais eu preciso apenas de 150 se eu entrar com 20 eu apenas preciso de 75 pontos e o gráfico me sugere que vai cair 300 vocês há de concordar comigo que o mercado sugere 300 400 e eu só quero às vezes 50, 60, 70 com a mão carregada é muito mais fácil ele tendo 300 de queda eu tentar pegar apenas um terço do movimento do que pagar para ver se ele ia tudo então assim a ideia de alavancar é você buscar trades onde você tem alvo significantes 300, 200, 500, 600 pontos e extrair grandes quantidades de contratos nesses movimentos então assim a ideia vai ser sempre essa você tem algo a acrescentar aqui? não, acho que é isso aí a minha forma de operar é exatamente essa até mostrar aqui um pouco a tela também eu faço muito também a leitura de candle que para mim é a estrutura do preço então deixa eu ver se vai funcionar aqui claro que não vai funcionar beleza aqui com cor vai então a ideia para mim é sempre tentar entender qual que é a sequência que o mercado está fazendo através de candle tá certo e dentro da leitura de candle eu observo também o movimento de topos e fundos que aí é aprofundar um pouquinho mais a sua explicação então imagine que eu já tenha do lado esquerdo uma tendência de baixa quando surgir aqui um candle que faz máximo e mínimo menor de preferência nas retrações na região de médias é onde eu vou querer estar também fazendo a minha primeira venda só que na teoria a gente já está supondo que esse fundo aqui vai ser rompido e aí no meio disso tudo aqui eu preciso ter o entendimento de que pode ser que em outro tempo eu tive um outro comportamento um outro tempo gráfico precisou fazer isso aqui para poder corrigir e aí para começar a cair eu também preciso que um outro tempo gráfico comece a fazer topos e fundos descendentes que vai ser isso aqui então na teoria esse é o melhor trade para mim para iniciar a operação de risco e a confirmação vem abaixo daquele fundo e aí quando a gente consegue entender que dentro disso aqui de uma sequência de candles existe uma outra sequência de topos e fundos que está atrelado a um outro tempo gráfico a nossa leitura passa a ficar muito mais robusta e aí sim as decisões são tomadas com muito mais qualidade então só esse adendo que dentro de um movimento sempre vai ter outro e quanto menor o tempo mais rápido fica esses sinais mas a gente precisa saber ler isso aqui a partir do momento que a gente souber ler a gente vai ver que aqui além de ter uma vela descendente em relação a vela anterior que eu chamo de ponto de retorno existiu em azul o negrito que é um tempo menor um tempo abaixo do que o que eu estou operando fazendo um novo pivô de baixa e aí as confirmações vão vindo através de outros pontos e aí fatalmente o rompimento do principal fundo no final da história tudo que a gente quis aqui foi pegar o movimento que a tendência primária já mostrava e aí encerrando aqui embaixo no scalper a gente vai imaginar depois um outro ciclo de correção e esse padrão ele é um padrão que se repete porque isso aqui é a essência então até respondendo a pergunta do Sonic que pergunta qual a melhor estratégia de scalper na minha opinião a melhor estratégia de scalper é aquela que segue o preço se você se apoiar em preço você vai estar sempre se posicionando a favor do que o mercado está fazendo e qualquer outra estratégia que seja embasada em indicador olha que eu já tenho muito tempo no mercado já testei várias estratégias com diversos indicadores e percebi que não é tão simples assim então preço para mim é o pai de tudo e aí quando a gente está lendo isso aqui a gente está lendo a essência do mercado né Igor exatamente bem gente a gente trouxe hoje o primeiro eu e quem discutimos aqui antes citava para falar operando scalper na prática sem essa introdução né então assim a gente decidiu que é muito difícil falar de scalper sem você dar uma ideia de onde pode se mudar de onde que muda dá o start para você mudar então o objetivo de hoje é abrir a visão de vocês em termos de que você como trader como scalper você tem controle de quanto eu vou ganhar quanto eu vou perder então na semana que vem a gente vai vir operando scalper na prática parte 2 e aí mais com os exemplos práticos do que aconteceu no próprio dia a gente vai selecionar ali para trazer para vocês e aí seria legal vocês trazerem perguntas até formalizarem a pergunta de vocês antes de alguma condição que aconteceu durante o dia como se portar etc que a gente vai falar sobre isso a gente tem um tempo aqui que ele é limitado porque tem uma agenda um cronograma aqui a gente não pode vazar muito além das 8 então por hoje eu acho que deu o pessoal perguntou bastante aí como você entrou com quantos contratos quanto que dá para ganhar a meta eu acho que assim você não precisa ser muito inteligente para você fazer assim pô olha o movimento do gráfico veja quantos pontos em média ele se movimenta e calcula quantos contratos você precisa para pegar 600 viu lá não força barra tenta fazer duas operações para pegar apenas metade do movimento começa a ficar mais fácil tá certo então a gente volta na semana que vem espero que a gente tenha falado alguma coisa que traga utilidade para vocês no dia a dia algum tipo de coisa que agregue valor no dia a dia de vocês e agradeço a presença de vocês aí até a segunda-feira com a parte 2 do operando scalper na prática correto Kim? é isso aí agradecer a presença de cada um de vocês lembrando que a gente tenta passar as coisas em uma linguagem bastante objetiva pode parecer para alguns simples demais mas eu acho que a ideia é transformar isso aqui objetivo e para ser objetivo eu acho que a simplicidade nesse caso que é simplesmente seguir preço de fato não é até um pouco redundante isso mas quem consegue seguir o preço eu acho que já está dando um bom passo em relação ao mercado na semana que vem a gente está aqui para aprofundar um pouco mais Igor obrigado um prazer imenso estar aqui mais uma vez abraço a todos vocês saúde, paz e até semana que vem se Deus quiser valeu gente até a próxima abraço e aí